Olá, eu sou o Silvio Cachabava, sou diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e estou aqui para apresentar para você algumas das novidades da nossa edição de dezembro. Continuando com os nossos esforços de interpretar os resultados das eleições, nós trazemos para sua reflexão um artigo analítico sobre o Fire Hosing, que é uma técnica de produzir mentiras e desmentidos que vão ocupando a sua mente, cansando você e impedindo que você vá mais a fundo nas análises do momento. Nesse mesmo diapasão de interpretar o resultado das eleições, nós contamos também com um excelente artigo da Manuela D'Ávila, e começa a fazer uma reflexão sobre o que aconteceu. Trazemos também uma análise sobre os coletes amarelos, a revolta que na França está produzindo conflitos sociais enormes, com incêndios de carros, bloqueios de rua, tudo isso pelo aumento dos impostos da gasolina. Destacamos também o mal que faz o veneno que nós estamos ingerindo por conta do uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes e dos inseticidas. É preciso avaliar o impacto dessas técnicas que aumentam a produtividade do agronegócio, mas envenenam o prato de comida que você tem à sua frente. Estamos tratando também da questão da hepatite C. A Fiocruz, junto com outras instituições, desenvolveu um genérico para poder tratar os 700 mil pessoas que hoje têm hepatite C no Brasil. Mas existe uma disputa sobre patentes, e o governo brasileiro suspendeu a produção do genérico, dando ganho de causa à empresa, que cobra preços exorbitantes que não vão permitir o atendimento daqueles que necessitam. Como mais uma novidade no cenário da direita latino-americana, nós estamos assistindo, no Equador, uma mudança de agenda. O presidente eleito, que apresentou um programa coerente com a gestão anterior, Rafael Correia, dá uma guinada, assume a política ultraliberal e surpreende a todos com esse movimento. Trazemos para você também uma reflexão sobre o que acontece com Nova Orleans, nos Estados Unidos, depois que ela foi devastada. Um processo de reconstrução que ignora toda a sua história anterior e gentrifica, vamos dizer assim, o centro da cidade, transformando esse espaço num espaço de negócios que negligencia toda a dimensão cultural da cidade. Essas matérias e outros artigos você vai encontrar na edição impressa ou digital do Le Monde Diplomatique Brasil, nas bancas e na internet. Legenda Adriana Zanotto